Lucas Loco, Pablo Vita Hoje você vai embora, só se eu deixar Hoje embaixo do lençol o bicho vai pegar Te pego de jeito, e sem pegar fogo, deixa queimar Te beijo gostoso, eu tiro sua roupa, te levo pro paraíso E eu vou, e eu vou, e eu vou, e eu vou Te levo pro paraíso E eu vou, e eu vou, e eu vou, e eu vou Te levo pro paraíso Te levo pro paraíso Direto pro paraíso Diz o que você quer de mim, provocou e eu quero sim A noite toda, a noite toda sim Sabe que eu gosto assim, hoje eu vou até o fim Me chama e implora o meu amor Me chama e implora o meu amor Sente que eu quero sentir calor Me chama e implora o meu amor Se me chama eu vou, se me chome eu vou Me chama e implora o meu amor Sente que eu quero sentir calor Me chama e implora o meu amor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Te levou para isso Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Te levou para isso Te levou para isso